Bom, já tem um bom tempo que eu tô enrolando gravar esse vídeo pra vocês e não teve pra onde eu correr. Hoje eu vou me aventurar nesse cenário que é o mobilador. Pra quem não tem ideia, basicamente você usar o teclado e o mouse pra você jogar, basicamente no PC, só que com o celular. É isso, mobilador. Bom, e o que eu preciso pra jogar no mobilador? O que eu pesquisei até o momento que eu sei? Bom, basicamente eu preciso de um cabo OTG até onde eu sei e um aplicativo que eu posso dizer que é uma piada. Tem uns pagos e tem uns de graça, mas eu não sei como que funciona isso ainda. Mas antes eu vou mostrar pra vocês o que precisa pra gente ir de pouquinho a pouquinho até a gente jogar no mobilador. E vamos ver no que vai dar. Chegou o grandinho. Então, let's! Confesso que eu enrolei bastante pra gravar esse vídeo pra vocês, mas chegou o dia, né? Eu comprei algumas coisinhas que precisa, né? Meio que pra se tornar mobilador. Esse aqui veio de... nem sei porque que veio, mas veio desse aqui também, que é um cabo que conecta. Uma paradinha que fica aqui dentro aqui também, que é outro cabo. Esse daqui é o cabo. Fiz boa parte do processo, né? Que meio que tem que baixar um aplicativo, alguma coisa assim. Ou o Panda GG ou GG Mouse Pro. Como eu não sei qual que vai funcionar, eu estaria o que literalmente é de graça, né? Se funcionar não tem por que eu pagar o outro, né? Mas isso daqui... Bom, a gente vai descobrir onde que vai. Isso aqui eu não sei onde é que vai não, né? Vamos com o cabo. Um tropezinho, né? É. Agora, né? O cabo aqui do teclado, do mouse quer dizer. Boa. O teclado aqui. Boa. Isso daqui provavelmente tem que encaixar aonde, meu pai amado. Né, não? Olha, é mesmo? GG Mouse Pro. Então, o que vocês estão vendo aqui. Só clicar em lançamento. Aí já vai carregar, ó. Agora é só conectar o celular aqui. Eee... Boa. Se parece lá, a tecla... Aparece, ó. Eu tô simplesmente colocando as teclas aqui, na verdade. Colocando como se fosse o Rode, né? E, cara, olha isso aqui. Como que... Explique pra mim. Como que o ser humano consegue jogar assim, cara? Jogando... Pô, isso aqui é muito estranho. Esse costume, velho. Olha isso. Eu tô literalmente nos primórdios. Eu não tô conseguindo nem correr direito. Eu tenho que configurar isso aqui. Mas eu não tenho, tipo assim... A noção de onde tá as teclas. Porque eu nunca fui de jogar no PC, teclado e essas coisas. Se tiver desfocando e não focando, é porque a câmera é muito boa. Como vocês estão percebendo, né? Mas... Você... Roca... Bom... É o que tem pra hoje. Mas, basicamente, eu não tenho esse costume de ir jogando no teclado, né? Sempre fui de jogar jogo de celular, no controle, por conta dos consoles. Mas é a primeira vez que eu tô jogando no teclado algum jogo que eu for falhar agora. Então, eu meio que não sei o de ficar as teclas pra configurar. Até que não demorou muito, não, né? Pra quem quiser se aventurar, basicamente, eu usei dois vídeos que simplesmente me ajudaram bastante a configurar esse HUD aqui, as teclas. E também, como eu posso dizer assim, parear o GG Mouse Pro com o celular. Então, os dois vídeos que eu vou usar, eu vou deixar na descrição pra vocês. E se não tiver na descrição, tá nos comentários. Agora eu vou gravar a tela pra ver como é que tá. Eu tô me sentindo humilhado, bicho. Olha só, olha. Que humilhação, cara. Ó. Eu tô aqui tem um bom tempinho até. E eu tô conseguindo fazer umas coisinhas. Pô. Só que, é. Eu meio que me perco nas teclas. Eu figurei tudo direitinho, troca de arma, essas coisas assim. Só que, pra eu saber onde é que tá as teclas, eu tenho que ficar olhando. Porque eu não tenho esse costume. Eu tenho que treinar pra ficar um pouco decente pra vocês assistirem. Porque ninguém merece um bot jogando desse jeito. Porque, eu tô literalmente um boteco. Eu não consigo trocar de arma. Não sei, tipo assim, onde tá o botão de correr, essas coisas assim. Mas, é tudo questão de... Bogo aqui. Questão de treino, né? Como eu falei pra vocês, eu sempre fui de jogar jogos pelo celular. O único console que eu tive foi o Playstation 2. E, graças a Deus, eu conquistei um Xbox 360. Foi as únicas coisas que eu tive pra jogar com controle. E, agora, minha primeira vez jogando com o teclado pelo PC que eu também conquistei, graças a Deus. Mas, é isso. Evolui em todas as áreas da sua vida. Você tem que sair da zona de conforto, né? Por mais que eu não consiga nem lutear, por que não jogar uma tranqueada? Oi? Ah, não... Ah, eu não configurei pra lutear. Vai ser assim. Pô, eu tenho que olhar isso. Em qual botão que eu vou ter que... Nossa, cara. Agora que eu percebo que, tipo... Certas coisas que o pessoal faz parece simples pra eles, mas pra quem não sabe, parece incrível. Jogando emulado, tem que ter muito... Tem muito que ir. Ó. Pera. Pra mirar. É no... Onde é que mira... No Z. Caraca. Boa. Eu coloquei pra mirar no Z. Ó, eu devia ter colocado... Não. É. Tá bugando bastante, mas tá tudo bem. Com o tempo eu vou aprendendo. Tem que desbugar certinho, esse negócio é legal, pô. Sempre viu o pessoal bugando a setinha, eu não sabia pra que era, mas acho que pode desbugar emulado. Agora faz sentido. As carapinas aqui. Isso aqui é o... Vocês estão de brincadeira comigo, hein? Só porque eu não tô jogando direito, vocês me mandam simplesmente duas carapinas. Eu não vou pegar não, senão vai ser muito humilhação pra isso. Isso. Tem 18 vivos. Eu posso ser um pouquinho ousado de marcar um do squad? Posso. Mas eu não vou conseguir, tipo assim, me desenvolver. Eu não vou sair. Eu vou sair. Eu tenho que sair. Eu tenho que sair dos anos de confuso. Eu vou ser um só. Ou ele não tá muito afim de trocar. Ele tá correndo. E... Bora. Bora. É dois... É dois cliques, cara. Minequim cansadinho, picho. Vou aceitar aqui. Ui. Ui. Não. Carrega. Carrega. Onde? Eu tive a lock. Deu. Ui. Ah, não. Ai, chique. Cara, eu tô sendo humilhado da rank, cara. Se eu consigo fazer alguma coisa aqui só pra simplesmente fazer no gladiadores. Por que que humilhação? É sacanagem, né? Bora. Movimentação. Jogador 245. Ui. Ui. Corre, boneco. Corre. Corre. Por que que não foi? Tá certinho lá o kit correr. Ué. Eu ouvi dizer que mobilador costuma bugar bastante, né? Mas... A gente tá... Ui. Calma. Calma. Car... Vou focar em cima. Eu vou focar. Mas vai sem segurar o dedo. Tipo, eu não tenho aquela facilidade de atirar recarregando e trocar de arma. Então, vai ser dois tiros. A movimentação é essa. Segurar o dedo. Cadê o seu, homem? Ui. Achei. Ui. Consegui levar o cara ainda, bicho. Respeita. Essa movimentação aqui... É a movimentação de respeito. A movimentação de quem quer aprender. Ui. Vamos botar. Bem, eu sei. Mas eu não posso me iludir achando que eu já sou o 2-9. Carregando aqui, só acertar a doça. Vocês vão ver. Um vídeo do eu dando uma cambalhota, morto. Pique 2-9. Calma. Tantia, não desisti, cara. Só se... Ai. Calma. Cover. Espera. Corre. Corre. Perra, carrega. Não. E aqui. Calma. Espera aí, vim de boca. Vem, vem. Vem. Até, gente. Eu não estou conseguindo trocar de arma até o momento. Então vai ser seguradão de dedo. Na gameplay, está essa, família. Poucas horas de mobilador. Se vocês apoiarem, eu posso também tentar na minha rotina, né? Porque, tipo, não dá para me jogar free-fora o dia inteiro. Como tem a minha rotina, eu já sou adulto, né? Mas eu posso treinar algumas horas se vocês apoiarem. Uma semana jogando do mobilador. Calma, calma. Ui, ui. Ah, cadê tu, negão? Ué. Pega aí. Calma. Vai, vem. Não. Estratégia. Vou pegar uma de um tiro e a baobau. Se eu acertar uma só, já está bom. Vem retinho, vai, tô. Ui. Comei capa já. Não consigo recarregar a baobau. Calma, cara. Corre. A boneca não trola agora. Não trola, não. Não trola agora, não. Vamos. Ah. Tô aqui depois de jogar no mobilador. E o que eu posso dizer para vocês? Bom, eu não tenho o costume de jogar no teclado, muito menos no mouse, né? E por isso a minha jogabilidade vai estar desse jeito. Mas nada que um bom treino e dedicação resolva, né? Pelo menos eu acho que é assim, né, minha família? Mas o que eu posso dizer para vocês? Foi divertido até ver como que funciona, né? Para quem joga no mobilador e para quem quiser. O que eu precisei foi esse caboteje que eu falei para vocês. Eu comprei pela Shopping. Chegou em três dias, mas vai dar do lugar que você mora. Um teclado e um mouse. Se você não tiver aí, vai ficar um pouquinho, um precinho já elevado, né? Mas se você pesquisar, você pode achar no bom preço. Mas enfim, fora isso, tem os aplicativos e os vídeos que eu vi que me ajudaram bastante. Vou deixar na descrição para vocês aí. Para orientar. E é claro, né? O que vocês acharam desse vídeo jogando no mobilador? Jogabilidade não está lá, aquelas coisas, na verdade, não está boa, né? Mas é isso, minha família. Gravei para vocês o vídeo jogando no mobilador. Pode ser que venha mais conteúdo jogando no mobilador, caso vocês queiram. Tudo depende de vocês. Então, comentem aqui o que vocês querem que eu faça com esse mobilador. Essa oportunidade que eu tenho de gravar para vocês. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o likezão para apoiar o vídeo. Caso eu queira acompanhar meus próximos vídeos, vídeos segunda, quarta e sexta ao meu dia. Mas antes do vídeo se encerrar, você aceita ouvir a palavra de Deus? Meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. João 15, versículo 12. Se tem uma das coisas que são mais desafiadoras e difíceis que você pode ver, você vai ver na sua vida, depende da sua idade. Você vai perceber que para você evoluir na vida, você tem que ser maduro, é claro, né? Então, você tem que perdoar certas coisas que não valem a pena. E assim, amar as outras pessoas. Como assim amar as outras pessoas? Porque para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, você tem que ser como Ele. E Jesus não guarda nenhum sentimento de raiva por alguma pessoa. Então, você tem que perdoar e amar a pessoa. Porque quando você ama alguém, você quer o bem dela. E é isso que você quer para todas as pessoas. Porque, família, nós seres humanos somos pecadores. Nossa natureza, para quem já conhece, sabe que é pecaminosa. E dentre muitas outras coisas. Então, você tem que desejar o bem para todos. Infelizmente, isso não acontece com certas pessoas. Porque tem gente que, tipo assim, não quer mudar. Mas o que eu digo para vocês de todo o meu coração, humildemente. Aceitem Jesus Cristo como seu único Salvador, nosso Deus. Deu bastante a Bíblia. Busque entendimento com humildade. Dúvidas, comentem que eu respondo vocês. Estamos juntos. Fiquem com Deus. Fui! Fui!